O metrô foi condenado a indenizar um passageiro com autismo porque o jovem foi impedido de entrar no trem com um cão-guia. Quem conta pra gente é a Karina, que está de volta com mais detalhes. Oi Karina, boa tarde de novo pra você. Boa tarde, Móbile. Boa tarde pra quem acompanha a gente aqui no JL. Olha, o metrô vai ter que pagar uma indenização de 6 mil reais pra esse rapaz que tem transtorno do espectro autista. Vamos relembrar o caso? Esse rapaz foi ao metrô com um cão de assistência dele, que é um direito previsto em lei. Mas ele foi barrado por um funcionário. O vídeo da Câmara de Segurança mostra o rapaz tendo que se retirar do metrô depois de já ter passado pela catraca. Ele fica esperando por mais de 10 minutos até que os funcionários venham até ele, recolham os dados e decidam se ele vai poder ou não entrar. A justiça afirmou na decisão que a multa vai servir como uma medida pedagógica para que casos assim não voltem a acontecer. Volto com você, Móbile. Obrigado, Karina, pelas informações. Boa tarde, bom trabalho pra você. E olha, encerra amanhã um prazo para se inscrever nos cursos profissionalizantes das escolas técnicas aqui do Distrito Federal, viu? Vitor Gomes acompanha. Boa tarde, Vitão. Oi, Móbile. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que nos acompanham, pois é uma ótima oportunidade para quem está terminando aí o ensino fundamental, ou já terminou, ou está cursando o ensino médio aqui na rede pública do Distrito Federal. Então pode procurar aí o site da Secretaria de Educação para fazer um dos cursos profissionalizantes ou cursos técnicos. Uma das unidades é essa aqui no Cruzeiro, no Centro de Ensino Médio Integrado, que fica aqui no Cruzeiro Velho. São diversas unidades que estão disponíveis, 5.500 vagas em 10 unidades, né? E aí pode procurar lá o site da Secretaria de Educação para fazer a inscrição. Os cursos estão distribuídos em diferentes eixos tecnológicos, como informática, computação gráfica. Tem também administração, telecomunicação, elétrica, enfim, são diversas áreas com um mercado de trabalho muito interessante aqui para o Distrito Federal. É tudo estudado, né? Verificando as possibilidades de emprego para, então, sair da escola já com uma profissão. Quem está cursando o EJA, Educação de Jovens e Adultos, também pode se inscrever. Ou já tenha concluído o ensino médio, por exemplo, pode se inscrever aí para buscar uma profissão. Vai lá no site da Secretaria de Educação, coloca educação.df.gov.br. E aí verifica lá todos os detalhes. Vai ter um link para fazer a inscrição, documentação necessária também. Todos os detalhes do edital estão no site da Secretaria de Educação. Eu volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Vitor, pelas informações. Olha, eu vou repetir então, viu? O site para você acessar até amanhã, educacau, sem cedilha, sem acento, viu? Ó, .df.gov.br. Vai ter o sorteio das vagas. O resultado vai sair na sexta-feira, às 6 horas da tarde, nesse site aí da Secretaria de Educação, viu? Lembrando, são mais de 5 mil vagas, cursos em diversas áreas como informática, computação gráfica, telecomunicações, eletroeletrônica, administração e muito mais. Pede não que ainda dá tempo e o site está aqui, ó, na sua tela. Uma hora e seis minutos. Música